I've heard a lot about you and the rest of the group taking drugs, Pete Does this mean you're usually locked up when you're actually on stage? No, but it means we're locked up all the time, you know Cês tão careca de saber que já tão ficando calvo Na favela eu sou mais um, pro sistema eu sou um alvo Tipo King Kong e o macaco louco Foi a última vez que cê derruba um preto do topo Falam que não sou racista, mas as máscaras estão caindo Quando cê vê um preto, deduz que tá te seguindo Me julgam de assaltante, assaltaram minha terra e me levaram pra um lugar distante A mim vocês não pegam, a mim cês não botam a mão A arma que nós carrega pode causar confusão A mim vocês não pegam, a mim cês não botam a mão A arma que nós carrega pode causar confusão Eles têm medo dos nossos olhares, consequência de nos tirarem dos nossos lugares Acharam que eu não tinha alma, se fuderam Tentaram me pegar no raciocínio, não compreenderam Tentaram me pegar, só que não alcançaram o pódio Tentaram me prender, me libertei pelo meu ódio E eu nem tô querendo retroceder É que Deus o menino só queria ser A diferença é que cês tão a brinca e nós tamo a vera Gigante nenhum impedirá a chegada da primavera Os cara tão achando que as mina jorra ouro Parabéns papai, agora cuida do tesouro Vocês ainda nem viram a diferença de Superman pra Bluesman Cês tão boiando nesse mundo e nem são o Aquaman Eles são duas cara, mas não são traquinas Aperta sua mão aqui, te xingam na outra esquina Fera não é doméstica, mas também não é o tal Suas correntes não me prendem, eu sou de mar pro seu quintal E ó só que eu tô vivendo Cê não sabe quantos menor vi se perdendo E depois não vá falar que eu falhei Bem-vindo a baixada, reinado onde todo poeta é rei Pau no cu do sistema, pau no cu do governo Cês nunca resolveram o mesmo problema Nem ajudaram o menor enfermo A raiva é pior gasolina que me consome Discutir é pra criança, escrever que é pra homem A mim vocês não pegam, a mim ser não bota a mão A arma que nós carrega pode causar confusão A mim vocês não pegam, a mim ser não bota a mão A arma que nós carrega pode causar confusão Eu quero que se foda, sou nova conspiração Raiva e medo me estimulam com inspiração A maldição dos poetas é cair e dos céus Falar agressivo, impossível, isso não me torna réu Família, trabalhos, brigas e amor Esquece essa porra, só quero viver somente dos sonhos do tu Me dá um beck, um copo, vinho, um caderno e uma caneta Hoje quero ficar sozinho pra escrever umas letras Ficar se gabando pelo passado, mas no futuro cê tá cego O tempo da sua pista é o tempo que se afunda pelo seu ego Tentam ser mano brava, mas não conseguem nem ser charles Ultimamente me espelho nas atitudes do Bob Marley A vida é para quem topa qualquer parada Não para quem para em qualquer topada Cê me chama de louco e até me zomba Num mundo onde os certos só conseguem fazer bombas Tentam ser mano brava, mas não conseguem fazer bombas Legenda por Sônia Ruberti